o pessoal bom dia estou aqui em frente ao atacadão gente novo atacadão eu falo novo porque ele tem seis meses que ele foi incendiado né é ele foi incendiado pegou fogo né queimou tudo tudo acabou com tudo ficou no zero então gente essa lindresa aqui ó hoje é o quarto dia de inauguração pessoal olha o tanto de gente que tá aqui na fila olha só porque está na promoção tá promoção muito boa gente mas olha só pessoal pegaram os carrinhos tem bastante gente mesmo promoção de inauguração olha só pessoal não vai ter como ficar feio olha como é que tá aí acho que abriu agora ó ó o pessoal lá ó ó ó como é que é isso a inauguração novo atacadão né e reabriu ó que bonito vou entrar aqui no atacadão olha os preços vou dar uma observada aqui nos preços a fila tá enorme e é isso aí gente vamos entrar aqui né estou aqui agora vamos ver os preços de promoção que tá na inauguração quer dizer vamos ver se eu puder gravar para vocês estou sozinha aqui né vamos ver agora olha como tá aí olha só olha só gente atacadão hoje sábado olha o preço do feijão feijão preto tá esse preço aqui ó tá ótimo eu vou ver se eu consigo passar né porque tá uma multidão muito grande muita multidão mesmo tá um pouco complicado para mim gente eu vou pegar aqui um feijão olha a situação não tem nem como passar com o carrinho aqui ó tá difícil até para passar com o carrinho meu olha só gente ó difícil para passar com o carrinho aqui ó eu só pegou um feijão para me desocupar mais cedo eu fiquei sabendo que tá ficando pessoas que não tem três horas aqui na fila e esse sabonete assim né tá aqui em reais o preço eu vou pegar um pacotinho desse aqui tem um shampoo né PC meu que eu uso vou levar um desse que é 670 ml tá 23,63 e esse aqui com 400 tá 18,90 eu vou fazer o teste com esse aqui a gente ver se dá certo a compra hoje foi isso aqui ó feijão shampoo de cabelo e um sabonete eu já tenho minhas coisinha lá né então daí o feijão um pacote desse é para minha mãe e é isso aí gente tá assim ó o atacadão tá nessa beleza aqui ó hoje tem quatro dias que abriu ele muita gente muitas pessoas né nas compras sabadão aí ó estamos saindo do atacadão atacadão que foi destruído né com seis meses reconstruído gente ó vou colocar aqui de pertinho para vocês verem ó tudo na promoção né olha colocar de perto para vocês verem os preços aí gente ó entrei lá rapidinho não pude demorar muito muita gente né para a promoção estamos indo embora meu povo estamos daqui a pouquinho pegamos a br116 e é isso aí pessoal vamos dar o like no vídeo se inscreva no canal e eu vejo vocês até o próximo vídeo